A Helena descobre que seu sangue pode criar híbrido. A Helena, o sangue é meu, o Klaus. O sangue é nosso, amor? Professor, alguém sabe alguma coisa de 1864? A minha mente é automaticamente. De um lado, temos a pessoa que pegou todo mundo na série. E do outro lado, também. Vocês já perceberam? O Kai e o Klaus eram as ovelhas negras da família. Isso foi um dos motivos deles serem o que são. O Klaus, eu não vou a nenhum baile. A Rebeca, a Caroline, vai estar lá. O Klaus. A Helena, quando virou vampira, estava todo mundo preocupado. Estavam quase dando a vida para ela. Até o match que odeia vampiro, aceitou ser a bolsa de sangue dela. A Helena ficou com o Stefan nas quatro primeiras temporadas. E nas outras quatro, com o Damon. Equilíbrio é que fala, né? Quando passa um episódio inteiro e o Klaus não gritou o nome da Rebeca. Tão bonito o casal que dá vontade de falar. Gente, licença. Eu quero namorar junto com vocês. Se você assistiu a sexta temporada de The Vampire Girls e não torceu que o Kai e a Bonnie ficarem juntos, me desculpa, mas você não merece a minha confiança. Tchau. Tchau.